Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindo de volta a X4Foundations aqui no canal do Arca, mas por aí ter vocês comigo, vou continuar nossa maravilhosa campanha e agora eu estou logo atrás do meu próximo alvo, comerciante de alta tecnologia boa, tá bom? Vamos dar uma olhada nele aqui rapidinho galera, é uma nave que a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, deixa eu ver se ela só atira de frente, na verdade eu não estou conseguindo ver as torretas dela nem nada, aqui está a torreta dela, ela tem nas laterais, então vai dar um certo trabalho, essa nave aqui vai dar um certo trabalho, mas ok, eu espero que a gente consiga. Eu já estou bem em cima aqui dela, vou atacar, no último episódio eu parei pegando algumas missões e galera, foi tipo assim, impossível fazer as missões, eu fiquei duas horas atrás das naves e não rolou nada, tá? Então, let's go, vamos despausar, eu estou bem rápido, não tenho que tomar cuidado com isso, eu já tenho que começar a atirar, ok? Beleza, deixa eu desativar a velocidade aqui, ok? A luz, muito rápido Vamos Vamos para o outro lado, ok? Vamos lá galera, apertar o meu shift N aqui Está muito rápido para o outro lado Estou com um certo receio aqui da gente não conseguir pegar ele Ele está vindo para o meu lado ou para o outro lado? Para o meu lado, eu não quero, eu quero, eu quero Vamos chegar aqui pertinho dele Eu não posso deixar ele ligar a velocidade da luz Só que eu só vou conseguir acertar ele Oh, meu Deus Um pouco mais rápido Oh, meu Deus Esse cara aqui vai dar um certo trabalho Vou colocar a velocidade para o outro lado Out, out Out, o poder de fogo desse cara é bem grande Bem grande Tem que tomar cuidado com ele Uh, 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 uh É o Deus Ele se pega, dói e dói muito Out Out Ok É difícil de manter atrás dele A gente vai conseguir Olha lá Desista Desista Vamos correr Vamos correr Reabastecer os escudos Agora realmente a gente tem que reabastecer os escudos Infelizmente demora um pouquinho Salvo engano Esse novo escudo que a gente está É... Não, a gente não tocou de escudo, né? Mentira Então... É mentira, galera Vamos virar aqui O que está rolando Ele já está com 99% de casco Ult, ult Mesmo Mesmo Out, out Não é tão mesmo assim Tá, ok Out, out Tá, problemático Problemático, ok Vou tentar chegar um pouquinho mais próximo Perfeito Agora sim Ele tem uma proteção exatamente atrás Deixa eu tentar escanear ele Escaneei Ult, ult Vamos tirar aqui Quantas pessoas tem lá? Meu Deus Tem 14 pessoas Vai ser difícil Até porque eu já variei demais Vamos tentar Ok Ok, galera Finalmente Meu Deus Essa deu muito trabalho Tinha muita gente lá dentro Vamos pegar ela aqui Vamos capturar ela Chegar um pouco mais perto Eu não sei exatamente onde doca nela Não sei se a gente consegue Ah... Pera aí Vamos Levantar Pronto, ok Não, capitão Isso, pega lá Muito Obrigado Vamos usar o traje espacial aqui Pegue ela Boa Vamos lá nela Vamos achar O lugar de reparar Deve Tá onde? Cara, eu mandei você parar Porque você não tá parado Tá ali? Não Onde tá? Tá Em teoria Tá por aqui Em teoria Tá por aqui Cadê? Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Ok, galera Achei, ó Tá bem aqui, ó A gente precisa reparar aquilo ali Ok Reparado com sucesso Penso pra docar agora Cadê? Onde doca em você? Embaixo? Ah Ok, ali Vamos docar nela Perfeito Ok Agora Finalmente a gente capturou ela Legal Eu posso fazer agora, galera Eu posso Deixa eu levantar aqui, ó Levantar aqui, ok Deixa eu sair rapidinho Caio espacial E eu posso Simplesmente Reparar ela agora Rapidinho, né? Será que é tão rápido assim? Mais ou menos, né? Já volto, galera Eu só não quero gastar Essa grana aqui Ok, galera Tô dando uma olhada aqui, né? E essa nave Ela vale muita grana Se eu for vender ela aqui agora, ó Eu ganharia 408 mil Tá vendo? Só que ao invés de vender ela Eu vou pedir pra que ela venha pra cá E repare Porque eu não tenho exata certeza Mas eu acho que a nave reparada Ela vai valer mais grana Então Vamos reparar, tá bom? Confirma o pedido aí Deixa o cara ir lá Enquanto isso O que dá pra gente fazer, galera? Dá pra gente ir Ir pra próxima, né? Go next Deixa esse cara ir lá Ok, cadê? Cadê a minha? Cara, eu preciso sair da sua órbita Por favor Meu Deus Eu preciso muito sair da sua órbita Eu tô muito rápido Não Pera Ah Ele tá me levando? Não Mas eu tô muito longe agora Meu Deus do céu Ok Eu preciso Ir lá no feioso Que tá lá Do outro lado do universo Agora Oh não Vai demorar dois anos Ok, galera Mandamos nossa nave E reparar Tá? E agora Eu quero achar um novo target Porque a gente acabou de descobrir Que esse lugar aqui É um bom lugar pra gente fazer isso Ah, que isso Ah, que isso? Talvez a gente não sei Tem um cofre ali na frente A gente poderia ir lá Dar uma olhada nele Vamos dar uma olhada Galera, achei uma lockbox aqui Ah E dessa vez Eu quero fazer a coisa direita Deixa eu levantar A nave não tem piloto Tem que tomar muito cuidado com isso Vamos pro traje espacial Eu realmente preciso melhorar Meu traje espacial Ah Deixa eu ir ali Nesse caso eu preciso de você Tomado 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 Ok Ok Beleza Outra Beleza Mais uma Beleza Essa também Perfeito Ok Como que isso explodiu? Eu abri certinho WTF Vendo isso aqui Cristais É bem chato te ver brilhando O ar Ali Um cristal vermelho Putz Não é Não é um cristal vermelho Pensei que era Mas não é Filho da mãe I hate Tá bom Nada brilhando Geralmente você precisa Dar uma olhadinha Por algum tempo Ele solta Um brilhozinho Galera Opa Vira ali Cadê Eles virem alguma coisa Brilhando aí Vocês viram a vida Asteroid Um asteroide Ele é um negócio Brilhando Parece né Mas não é Que coisa Opa Nada Ali é um Não tenho certeza Mas eu quero dar uma olhada Ah o vermelho Me enganou de novo Tá de brincadeira Sério é isso Eu acho que é sério Tá Isso aqui é legal Mas não é tão legal Quanto roubar naves Né galera Aliás Deixa eu ir no pilot Senão um pouquinho Demora demais Espera A coisa brilhou ali Então né Ok Não me parece Deve ter sido O sol ali mesmo Mais ali Agora em qual foi Foi em você Ou foi em Foi onde Já foi nesse Aqui Ok A nave cargueira Tá de boa Let's go Voltar outro satélite Aqui galera Porque Algum pirata Provavelmente destruiu Meus satélites Aqui Isso é Bem ruim Vou ver aqui em cima Em cima ainda tem o satélite Mas tá ok Beleza O que eu vou fazer galera Eu vou vir pra cá Mais ou menos Por que eu vou pra aquele lugar Eu sei que ali Em algum lugar Tem uma estação Tá Eu preciso achar A doca deles Pra que eu consiga comprar O motor deles De repente Aquela nave que a gente capturou Eu nem pegue Pra mim E sim Eu deixo comercializando lá Pra gente subir moral Com os speeds Motor dos speeds São Caralho Eu vi outro Outro cristal Vamos pegar Ok Cristais pegos Vou até olhar aqui Quantos que nós temos Tem cristais Eu tenho dois cristais Eu preciso de três Isso aqui é um problema Pra mim Porque isso é contrabanda Eu não posso entrar Em qualquer lugar Com eles O preço desses cristais Foram bem nerfados Galera Antigamente Esses cristais azuis Que eu tô na mão Cada um valia Cristais azuis não Cristais roxos Salvo engano Cada um valia Cinco mil Uma coisa assim Agora Ele tá Ele tá valendo Muito menos Do que antigamente Mas tá ok Eu vi Eu vi outro cristal Agora eu não sei Se foi nessa rocha Ou se foi nessa Oh crap Deixa pra lá Já perdi Já perdi Eu acho que foi nessa Mas eu não tenho certeza Galera Tava dando uma olhada Aqui Nossa Nossa nave Aqui Ela tá cheia de casco Tá Dentro dela Então Eu fiz ela vender Bem nesse lugar Aqui Tá comprando Vamos vender lá Antes da gente Vender a nave Olha o preço dela O preço dela É muito alto Vale 600 mil Depois de reparada Então Reparar a nave Antes de vender Definitivamente Uma coisa que vale a pena Esse cara Tá vindo Nessa direção Ela tá vindo Mais ou menos Nessa direção Bom Esse cara Tá voltando daqui Então Provavelmente Aqui Nessa direção Tem alguma estação Vamos tentar procurar ela Ok Cheguei aqui Esses caras Não gostam muito de mim Teria que fazer Uma certa moral Com eles aqui Deixa eu vir Por essa direção E daí Aqui eu vou soltar Um Aqui eu vou soltar Um satélite Mais próximo Dessa fábrica Ok Eu posso soltar O satélite Ok Beleza E o que eu posso fazer Aqui agora Pra ganhar reputação Com esses caras Eu não sei Se eu consigo Docar com eles Isso é uma nave É uma boa nave Eu acho Ok A gente tem que esperar Spawnar os Os bichinhos Daqui Dessas estações Galera Pra conseguir Pegar a reputação Com eles Deixa eu ver Se vai spawnar Alguma coisa Aqui Aí eu já volto Com vocês Pra mostrar isso Galera Achei aqui O atracadouro Dele Dos split Que é justamente A galera Que eu quero Para Deixa eu tentar Soltar um satélite Aqui Bem posicionado Nessa direção Aqui um pouquinho Vou voltar Aqui Justamente que eu preciso Que esse cara Aqui apareça Pode ser que eu não Pegue ninguém Pode ser que eu pegue Todo mundo Vou arriscar aqui Eu preciso que esse Lugar aqui apareça Ok Agora que ele apareceu A gente vai tentar Soltar aqui um satélite Será que vai dar certo Espero que sim Vamos ver Ah Não peguei ninguém Salvo engano Tem como recolher O satélite Não Não Pera Pera Levanta Levanta Já era Levantei Porque quando eles Estão escaneando A gente O que você precisa Fazer Simplesmente Levantar Quando eu levantar Ele não vai Conseguir escanear O meu inventário Então sim Tem isso Dentro do jogo Cadê meu Meu satélite Aqui né Como que recupera Não me lembro Desativar o satélite Talvez Não Vamos ativar E ativar Simplesmente ativa E ativa Tá bom Vamos Vim pra cá Vamos soltar o satélite Lá Tentei economizar um monte Mas não deu Ok galera Acabei de Deixar Uma galera Meio brava Aqui comigo Tá vendo Tô atacando mais uma Tem um comerciante Autotecnologia aqui Tá vendo É o que eu tô atacando agora A gente vai tentar Derrubar ele do mesmo No mesmo esquema Deixa eu desativar Isso aqui E desativar Isso aqui Legal Pra gente ter como Brigar com esse cara Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Antes Deixa eu mostrar aqui Pra vocês como é que ele é Olha só Eu também não vi Pra ser muito sincero Até ver onde são as torrentas dele Aparentemente são laterais também São laterais também Ok É Mais um que Se a gente der certo Se a gente der sorte Melhor dizendo Vai dar bom né Se a gente consegue pegar esse cara Ok Tá vendo Na nossa direção Tá acelerando muito Oh crap Tentar pegar ele Ganhar que vai hein Ganhar que ele fugiu hein Ainda não dá tempo Ok galera Talvez isso aqui Seja a batalha mais difícil E talvez nem enrole Porque se pega esses dois tiros Que ele tá mandando em mim A gente tá ferrado Tá Assim Vai muito ferrado Assim Ferrado A zilhões Assim Porque Aquilo ali Basicamente Me mata Os dois pegarem Ele já tá abaixo de 70 Abaixo de 80 Então ele já vai começar a sair Tempulantes dele Eu vou Machucar ele um pouquinho mais aqui Porque Realmente não dá pra brincar Com esse cara não Tá Meu Deus galera Essa aqui foi a luta Mais insana Do universo Caramba Esse cara tinha umas torretas Muito fortes Mas muito 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 Fortes Tá Deixa eu Chegar mais perto Aqui Ok Agora Deixa O pior é que eu tô sem piloto Tudo bem Na verdade Deixa eu garantir uma coisa Aqui Vou pausar Cadê minha outra nave Porque eu não quero fazer caca aqui Minha outra nave Por favor Venha Pode ser na tracadora Vem aqui Melhorar e reparar Eu quero que você compre Algum Um pouquinho de tripulação aqui Pode ser três mesmo Tá bom Tá ótimo Adicionar a lista de compra Na verdade Não pode ser três Tem que ser só dois Dois Adicionar a lista de compra Confirma o pedido Tá ótimo Ok E agora eu vou nela Vou aqui Vou em Vou em lugar nenhum Por enquanto Só isso Por enquanto Vamos lá galera Deixa eu Levantar Vamos sair Obrigado Graça especial por favor Thank you very much Sentinela Sentinela Bonito Ele tá falando que tá por aqui Tem que achar o defeitozinho dele agora Nem sempre é uma tarefa muito fácil de fazer Tá por aqui Vou dar um pouquinho pra trás Talvez de longe a gente ache um pouquinho melhor Não ainda Talvez de lá Vou ver aqui do outro lado Ok galera Achamos aqui ó Tá vendo Vamos reparar Reparar esse defeitozinho Perfeito Pedir pra tocar Let's go Let's go Super nave pra gente agora Certo Essa é nossa Tá bom Deixa eu levantar E urgentemente daqui Antes que Que ela chute minha outra nave Eu também preciso Entrar na minha outra nave Voltar pra minha outra nave Vou voltar rapidinho Esse aqui é o processo correto Tá galera Não dá caquinha Ah Eu só preciso achar minha outra nave agora Tá ali Tá aí Tá com a docagem ali Vamos lá Let's go Nossa Eu quase Perdi Essa batalha Mas quase Muito quase Beleza Vamos clicar aqui Perfeito E agora galera O que a gente vai fazer Apertar M Vamos lá na nossa outra nave Tá boa Hello there Boa Por favor Eu quero vir na sua Na sua equipe Aqui Tem uma galera Aqui ó Lista de coisa Cadê Tem esse tripulante A Lora Whatever Lora Eu preciso que você trabalhe Em outro lugar pra mim Tá Eu quero que você trabalhe Na Na Eids Como capitão Thank you Designa aí Perfeito Ok Eu tenho que soltar um pouquinho agora Perfeito Já tá lá Legal Vou usar de novo Eu quero clicar nela agora Hello there Só pra gente ter uma ideia Galera Se eu for vender Essa nave aqui Pros argonianos Cadê eles Agonianos Hello there Deu vocês Eu vou vender aqui Quanto que isso venderia Vender nave Não muito Oh no Pensei que ia vender Por mais galera Sinceramente pensei Porque Ela tá com torres fortes Tá Tá com torres MK2 Combate MK2 Argonianos Não é qualquer torre não Aliás Isso aqui são os motores Propulsores MK2 Escudos MK2 Cara O cara tá com tudo MK2 Tá zoando As torretas Acabou? Não tem torretas? Foram destruídas? Ok Tá com a Tranqueiraiada aqui Legal Perfeito Ok Deixa eu reparar isso aqui Cadê Reparo Repara aí Adicionar lista Confirmar pedido Perfeito Mas para Além desse reparo Eu quero ver O que que ela Tava carregando Deixa eu ver se ela tem Alguma coisa aqui No carregamento dela Ela Tem Tá carregando Capacitones Não Sinalização Navegação E torre a laser MK Tá bom Tá Ela Não tava carregando Nada O container dela É de oito e um pouco Beleza Ok Maravilhinho Vai lá Fazer o que você tem que fazer E com isso A gente já tem também O suficiente Para comprar Nossa nave Deixa eu até ver Aqui Se eu fosse comprar Cadê Se eu fosse comprar Não sei nem você Cadê O seu negócio Vender nave Ok galera Eu já dei as devidas ordens Aqui A galera Tá Tá indo Para onde eles Tem que ir E eu sinceramente Estou pensando Em trocar A minha nave Agora Eu estou com Essas duas naves Aqui A boa E a E de sentinela Tá vendo E ambas Galera Vão dar uma grana Para a gente Ambas Vão dar uma grana Para a gente Essa A boa Só para a gente Ter uma ideia Posso vender ela Agora E prova A gente vai Tá Se eu fosse vender ela Ela vale 580 mil A boa Tá A Eids Inclusive ela passou A vender A valer menos Não sei exatamente Por que Se a gente fosse vender Ela agora Ela vale 370 Então Só com essa grana Que a gente consegue Dessas duas naves A gente já consegue A grana Para comprar Uma Perseu Por exemplo Que não é uma nave ruim Não é o que eu quero Mas é o que eu quero Eu tenho que pegar Com esses caras aqui E esses caras aqui Vão demorar A me vender Qualquer tipo de nave Tá vendo galera Eu preciso comercializar Com eles Eu preciso fazer um monte De coisa aqui Antes deles quererem Me vender naves Então talvez Para acelerar Nosso processo A ideia seria Pegar uma Perseu mesmo E a partir dela A gente conseguir Fazer outras coisas Então let's go Deixa eu ir fazer isso E aí E aí Amém. Ok galera, olha só, a Ides está chegando aqui finalmente, também vou vender ela, a gente está com 696 créditos aqui, e eu vou pegar a nave telariana agora, né? Hello there, está docando lá ainda, agora ele vai reparar, assim que ele terminar de reparar, a gente vai vender. Olha, nós vimos que reparar a nave faz uma diferença gigantesca na quantidade de grana que eles pagam por ela, né? Então espero que ela reparadinha aqui valha muito dinheiro, tá? Inclusive ela está reparada, está completamente reparada, vamos ver. Eu vou vender você agora, 440, subiu muito? Acho que não. Na real não. É meio insano isso aqui, porque ela está com um monte de MK2, né? Se eu fosse descer para tudo o MK1 aqui, por exemplo, só isso aqui deveria dar uma grana, só isso aqui dá 122 mil. É, pensei que daria mais, mas tudo bem, whatever. Deixa eu vender você aqui de uma vez por todas. Vender nave, 440, pronto, ok. Agora um milhão e cem, para a gente brincar com a nossa navezinha. Vamos lá. Vamos para uma navezinha aqui deles. Doca aí, hein? Docagem com sucesso. Espero. Ok? Perfeito. Levantei. Desce. E aí, brother? Eu não vou vender essa nave, na real. Ela está cheia de tranqueira que eu quero. Eu não vou vender ela, não. Eu quero ficar com ela, na real. Deixa eu comprar uma nave aqui. Tamanho P. Vamos pegar justamente a... Eu estou no lugar errado. Oh, God. What the fuck? Pronto, ok. Cadê? Cara, por que você não quer me vender a porcaria da nave? Pronto, obrigado. Tamanho P. Vamos na... Perseus de combate. Ok, ok, ok. Bonita, bonita, bonita. Legal, legal, legal. Vamos com a predefinição mínima. E deixa eu selecionar aqui o que a gente vai pegar. Beleza, galera. Acabei de montar a navezinha aqui que vai nos acompanhar por um bom tempo. Tá bom? Eu peguei um MK2 aqui dos paranídeos. Um motor. Ele é um motor decente. Eu peguei aqui também um propulsor de combate MK2. Escudo eu não vou pegar nenhum porque eu não quero os escudos do paranídeos. Eu vou pegar lá nos argonianos. Eu acho eles melhores pro que a gente vai fazer. Arminhas. A gente vai pegar essa arminha, essa pulsa nível 2 aqui mesmo. Porque é a única que a gente tem acesso. Tá bom? O que mais? Voltou. Isso aqui é. MK2 de atratação. Isso aqui vai... Isso aqui realmente eu quero. E basicamente é isso? Basicamente é isso. Let's go. Adiciona a lista aí. Confirma o pedido. Tá ótimo. Perfeito. E agora galera, antes de mais nada, né? Eles devem estar produzindo nossa nave aí em alguma doca. Só que eu preciso ir no trader ali. Deixa eu ir no trader. Hello there. Deixa eu ver aqui. Segurança, engenharia. Tá, eu acabei de chegar aqui. Ele tá falando que tem um monte de beggars aqui. What? Sabe por que eu cheguei? Lá nos comerciantes. Ó, tá vazio? Oh, God. Eu já o mexo lá. Eu quero... Mostra os seus produtos. Eu quero vender umas tranqueiras aqui. Primeiramente... Cadê? Cadê as tranqueiras que eu queria vender? Bomba hidráulica. Pronto, cristal. Vende esses cristal aí. Vende esses cristal aqui. E... E só? Acho que só. Agora nós queremos também comprar alguns seminários genéricos aqui. Certo? Aliás, vamos comprar uns básicos aqui mesmo. Eu tenho dois? Filho da mãe. Tá bom. Pilotagem básica. Tá ótimo. E eu preciso também, galera, disso aqui. Nossa senhora. O que ali é um... É bom demais. E é isso? E é isso? Confirma aí. Legal. Thank you. Let's go. Entrar aqui dentro. Aliás, shift D. Não! Minha outra nave ainda não tá pronta, é isso? A gente tem que esperar um pouquinho. Ok, galera. Eu tô com um pequeno probleminha aqui. Olha só. Olha só o problema. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu vir aqui. Vou pegar a nossa nave antiga, o feinhoso. Pronto, ok? Olha só. Se a gente for melhorar, reparar, olha só o que que tá faltando, galera. Parte de casco, tá vendo? Tá faltando muita parte de casco aqui. Então, a gente não conseguiria fazer nada aqui nesse momento, tá vendo? Então, por mais que eu tenha feito o pedido da minha nave, e de fato ela tá pedida aqui, ela tá sendo construída, provavelmente ela não vai ser feita se eu não fizer alguma coisa. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem 461 mil créditos aqui, tá? Eu poderia gastar esse 461 mil simplesmente comprando um trader. Vamos tentar fazer isso. Beleza, galera. Agora, eu não estou conseguindo construir lá por falta de parte de casco. E eu reparei que o único lugar que tem casco no mundo, até onde eu pesquisei até agora, é nesse lugar aqui. Então, eu vou fazer uma nave transportadora, e essa nave aqui, ela vai ser a minha primeira trader, tá? Vou adicionar a lista de compras, eu vou gastar 410 mil, é quase tudo que eu tenho. Elis, o Ariris, confirma o pedido aí e deixa, pelo menos, isso aí acontecer, certo? Beleza. Agora, eu tenho duas naves sendo produzidas. A Magp, ela de fato já tá sendo produzida. A vanguarda Perseus ainda não tá, porque falta a parte de casco lá no estaleiro que eu preciso comprar ela. Oh, God. Então, faz aí, Magp. Let's go. Let's go. Perfeito. Ah, Perseus também resolveu fazer. Yay, gastei dinheiro à toa. Yay, bom demais. Ai, não dá nada. Perfeito. Magp feita com sucesso. Ah, eu acho que ela já tem, gente. Eu acho. Eu quero que você venha aqui e compre parte de casco. Cadê? Vai, por que que não dá? Você tem um piloto. Definitivamente você tem. Parte de casco. Agora. Ok, galera. Cetei a Magp aqui pra fazer um pequeno comérciozinho. Então, ela já tá aqui nas informações. Cadê? Ok. Nas infos dela. Atracar. Atracar, aguardar. Executar negócio. Executar negócio, etc, etc. Ela vai ficar fazendo isso aqui agora. Esse atracar aqui é pra onde, hein? Enfim. E agora eu posso setar isso aqui pra repetir na ordens. Não, porque meu piloto não é uma estrela. Ok. Mais uma vez aí. Depois a gente dá um tomo pra ele. Pra que ele aprenda pelo menos uma estrelinha. Só que, galera, nesse meio tempo, o que que aconteceu? Chegou cera um casco pra cá. Sabe o que que isso significa? Significa que agora... Eu quero descer de novo. É isso que significa. Let's go. Vamos. Ok. Vamos levantar. Levanta. Thank you. Vamos pra cá. Deixa eu ver. Ter seu vanguarda. Ir pra nave. Tem um cara aqui. Oh, sai da minha nave. Pronto. Thank you. Dá minha nave. Levanta. Oh, fuck the sake. Não ia levantar. Eu quero desatracar. Pronto. Ok. Agora sim. E... Pronto. Yay. Temos nossa Perseus aqui funcionando, galera. Vamos lá. Vamos ver se ela é boa mesmo, como dizem. Aparentemente não. Mas é que aqui dentro mesmo não dá pra ser muito rápido, galera. Beleza. Perfeito. Então agora temos uma nave extremamente mais rápida do que aquela baleia que a gente tava usando, né? Só que a baleia também tá ali, galera. Ela tá ali ainda, né? Vou tirar essas coisas aqui. Pra não ficar cheia de poluição. A baleia tá... Deveria tá ali, pelo menos. Enfim. Ali. Olha o Feioso lá. Yay. Boa, Feioso. É isso aí. Daqui a pouco eu vou começar a espalhar alguns satélites com o Feioso, tá, galera? Por enquanto, deixa ele ali. Agora eu vou encerrar esse episódio. Vou fazer algumas missões aqui pra eu levantar um pouquinho de dinheiro, que eu tô praticamente sem nada. E eu já volto com vocês. Mas pra vocês terem vocês comigo, aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.